Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou visitar a loja Mega Veste Casa. Estou indo daqui a pouco visitar essa loja, gente, que eu estava curiosa, estou, né, curiosa para ver como que vai ser, se é legal, se não é, se vale a pena ou não. E vou mostrar o que eu consegui para vocês, tá, porque hoje é domingo, então com certeza vai estar bem cheio. Eu vi que a loja fica aberta até meia-noite, então é um horário, assim, bem extenso, né, fica aberto até tarde, mas eu acho que deve ser bem cheio, então vou mostrar um pouco para vocês, vamos lá. Então, gente, só para vocês verem um pouquinho de como que é, ó, parece um galpão grande. Como eu falei para vocês, tem muitas louças, né, esse suporte para bolo, né, que eu acho legal para fazer mesa posta. Gostei desses pratos também, olha, com a borda dourada, eram bem bonitos. E aí o preço para vocês, olha, tem dois preços, de varejo e para quem faz parte do clube, ó, vocês veem que é uma diferença até que razoável, né. Essas louças de limãozinho eu achei lindas, assim, olha, para servir também. Essa jarra, olha, 73,15 no clube e 106 no varejo. Então, tem uma boa diferença. As petisqueiras também, tudo combinando, né, para fazer o conjuntinho. Achei uma graça essas bandejinhas, olha, fiquem atentos aí, gente, às etiquetas que eu tô mostrando. Se precisar, dá uma pausa no vídeo. Então, olha, são vários corredores com muitas louças. Então, para quem procura louças, talvez valha mais a pena, né. Olha, tem pratos de tudo quanto é tipo e de preços também variados, olha. 14,63 no clube e 22 no varejo. Esse prato eu acho bem bonito, principalmente no branco, né, que você pode usar outros acessórios na mesa posta coloridos. O amarelo também, olha, super diferente. E tem esses pratinhos decorativos que a gente pode usar como porta-objetos, né, no quarto, na sala, são uma graça. Olha, 27 no varejo e 18,54 no clube. Essas bandejas achei super diferente também, ó. Depois eu vou mostrar que aí acho que não era o lugar delas e depois eu acabei encontrando o lugar onde elas estavam. Mas são bem bonitinhas também. Esses pratinhos de coração também achei uma graça, gente, de oncinha, com estampa de oncinha. E esses pratos eram de melamina. Bem diferentes também, são bonitos, né. Me pareceu, assim, para fazer uma mesa de comida japonesa, achei bem legal, assim, para fazer esse estilo. Então, olha, 13,56 no varejo e 9,30, né, se não me engano, no clube. Então, olha só, gente, quanta opção tem de pratos, de louças. Acho que muita gente que está montando casa vai fazer, vai comprar lá, né, para poder conseguir. Mas, assim, você tem que ver porque tem muitos que estão lascadinhos, quebradinhos. Então, você tem que ficar atento nisso também. Esse eu achei uma graça, gente, para quem tem, de repente, casa na praia. Olha que lindo. Achei muito bonito mesmo. Olha esse. Esse daí, até para pendurar na parede como decoração, ia ficar bonito, né. Achei lindo. E olha o preço deles, gente. R$ 21,40 no varejo. Esses pratos para servir também, achei uma graça. Olha que lindo esse rosinha, super delicado. O cinza também estava super bonito, mas já vai para um outro estilo, né. Esses de abacaxi, lindos também. É que tem muita coisa, gente. Não deu para mostrar, assim, tudo. Então, eu fui selecionando um pouquinho de cada. Aí, os cabides, olha, os cabides de veludo, estava R$ 12,36, se não me engano, no clube. Eu já ia pegando toda empolgada quando vi o preço menor ali embaixo, que é de varejo, que era R$ 18,00. Então, já não compensava muito. Petisqueira, olha, R$ 24,25 em formato de peixe. Bem bonitinha, em torno de R$ 35,00 no varejo. Aí, tinha vasos, potes, vários potinhos desse, olha, várias cores, rosa, o amarelo, o verde. E essas panelas de cerâmica também, que estavam em torno de R$ 48,00, R$ 63,00 no clube, gente. Olha, eu achei a cor delas muito bonita. E essas R$ 36,00 e R$ 82,00 também no clube, né, as panelas. E a outra que eu mostrei era a frigideira. E eram de cerâmica, muito bonita. Então, tem uma variedade grande também de edredons, olha. Muitas coisas mesmo. Capas de almofada. Essas capas eu achei bem bonitinhas. Estavam R$ 15,24 no clube e R$ 22,00 e alguns centavos no varejo. Não sei pra que que colocam esses centavos, né, gente. R$ 24,00, R$ 36,00. E eram bem bonitinhas essas capas, olha. Com esse detalhe das bolinhas aí em volta. E tinha bastante opção, olha. Várias estampas diferentes. Então, tem lençóis, fronhas. Essas fronhas, olha, estavam em torno de R$ 3,00. No clube. Mas era aquele material que não é tão bom. Não é de algodão. Essas mantas pro frio, olha. Tava R$ 19,02 de casal. Mas a maioria delas eram, assim, com estampa vermelha. Lençol de solteiro com elástico por R$ 27,83. Então, olha, tem muitas opções. Eles ficam todos assim, olha, gente. Então, você tem que escolher. Essa estampa eu achei bonita que era de flamingos. Achei essa bonita também que já tava quase acabando, olha. Lençol sem elástico. Que era de leopardo, né? De bichinho. Bem bonito. Achei essas capas pra almofada também de paetê. Que estavam R$ 16,32 no clube, né? Veste casa. E elas são aquelas que você vira e vira outra cor, né? Então, eram bem brilhantes e bem bonitas. Essas outras capas também achei super estilosas. Que estavam em torno de R$ 12,00. Todas elas com estampa, assim, dourado. Então, pra fazer uma composição com outras estampas, olha, fica bem bonito. Tinha de folha, de abacaxi, tinha com frase, ó. E lá tem cadeiras também, gente. Muitas opções de cadeiras. Mas nem todas ficam expostas, como vocês estão vendo aí. E nem montadas. Então, tem banquetas, cadeiras. Se você tá procurando alguma opção nesse estilo, né? Que o pessoal usa bastante, gosta bastante. A gente vê, às vezes, nos decorados também. Essa, olha, tava R$ 163 no clube. Então, tem várias opções de cores. Tem cadeiras, assim, pra escritório também, ó. Essa eu achei bem bonita pra colocar numa área externa. Tinha muitas cores dela. Tinha lilás, rosa, azul. E ela tava R$ 99 no clube. Olha a rosa, gente. Que bonita. Achei bem estilosa, bem bonita. Bem alegre, né? E lá tem a parte de pets também, com muitas caminhas. Várias opções de tamanhos, de estampas. Bem bonitinhas e fofinhas. E olha só os preços, gente. Do tamanho PMG, né? Pra quem faz parte do clube. E no varejo. Então, tem alguns produtos. Tem ração, petisquinho, potinhos, brinquedos, ó. E aí, alguma parte de tapetinhos pra banheiro. E de tapetes também. Em torno de R$ 15,00 no clube, né? Tô até me confundindo, gente. Os capachos, olha. Tinha várias opções de capachos também pra colocar na entrada. Vários desenhos diferentes, várias estampas. E tinha esses peludinhos também, esses tapetinhos. Tinha vermelho, azul. Bastante opção dessas lixeiras, nesse formato que eu acho super fofo. E as cores também estavam bem bonitinhas. Olha, esse era um tom de azul clarinho, assim. Tava em torno de R$ 40,00 no clube. Então, tinha vários tamanhos e várias opções. Olha, a rosa, a lisa. Que tava R$ 37,00 no clube. E aí, eu fui pra parte de decoração, gente. Eu achei, assim, que não tem muita opção de decoração. Então, tô mostrando aí pra vocês o que eu achei por lá. Esses espelhos de abacaxi, achei, assim, interessantes. Pra fazer, assim, uma composição, né? Fica legal. Vocês veem a diferença de preço pra quem faz parte do clube e no varejo. Os vasos de abacaxi, que são bonitinhos também. Que estavam em torno de R$ 29,00 no varejo. E tem bastante opção, assim, de vasos. Olha, gente. Esse de abacaxi, que tava R$ 45,29 pra quem faz parte do clube. E mais pratinhos daqueles decorativos, olha. Estavam em torno de R$ 26,00 esses de coração no varejo. Vocês têm que ficar atentos, gente. Porque, às vezes, o preço de varejo tá pequenininho embaixo. Que a gente, às vezes, não consegue ler. E, às vezes, ele tá como o primeiro. Então, tem que ficar atento nas plaquinhas de preço, olha. Primeiro tá o preço de varejo, R$ 36,26. E R$ 24,89 no clube. Esse de coração, também, vermelho. E tinha o rosinha, também. Mais vasos. Tinha uns vasos até que bonitos, também, olha. Bombonier, também bonitas. Tinha algumas opções, alguns modelos, aí, diferentes. Mais vasinhos. As bandejinhas que eu falei pra vocês. Pratos. Olha, R$ 55,00 no clube. E R$ 80,00 no varejo. É uma boa diferença, né, gente? Esse vaso, também, eu achei bonito. Ele tinha um efeito meio furta-cor. Embaixo, ele era fosco. Então, eu achei bonito, diferente. Tinha, assim, preto, fosco, também. Mais um pouquinho, aí, da parte de decoração. Alguns vasinhos de cactos. E mais vasos, também, olha. Alguns quadrinhos e plaquinhas. E mais quadros, aí, também. Eles ficam todos assim, gente. Um por cima do outro. Aí, você tem que ir vendo, porque são modelos diferentes. Esse tinha uns brilhinhos, mas acho que não tá dando pra ver. E eles ficam todos assim, olha. Tem que tomar cuidado. Bom, e aí, tinha alguns suplás, também. Por R$ 9,95 no clube. Talheres dourados. Kits com três, né? Por R$ 10,25. Olha, conjunto de colher. E, gente, essa é a parte de Natal. Que eu fiquei decepcionada. Eu achei que ia ter muita opção de Natal. Mas só tinha isso, gente. Era um cantinho no começo da loja. Bom, gente. Como vocês viram aí, eu vou dar a minha opinião sincera. Em relação à Mega Veste Casa, tá? Que, assim, aqui de casa dá um pouco mais de 20 minutos. Porque é na Marginal Tietê. Então, pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco longe, né? Pra ir até lá. Então, assim, eu achei que fosse uma loja maior. Assim, com mais opções de decoração. Opção de decoração de Natal. E, como vocês viram aí, não tinha muita coisa. De decoração de Natal tinha muito pouco. Quase que nada de decoração de Natal. E de decoração em si, né? Tinha algumas coisas de decoração. Mas não é aquela coisa que você vai procurando. Com a intenção de apenas comprar decoração. Você não vai achar tanta coisa assim lá. Lá tem muita coisa de cama, né? Mesa e banho. E muitas louças. Pratos, né? Como vocês viram. Pra quem tá procurando. Mas uma coisa que... Pode ser que não agrade a todos. Assim como eu. Porque é uma loja que eu não vou toda hora. Não vou comprar com frequência. Então, todas as coisas, todos os produtos ali tem uma plaquinha com um valor, né? E pequenininho, abaixo, tem um valor maior. Esse valor menor, digamos assim, é pra quem faz parte do clube, né? Que é um cartão que você fica sócio. É um cartão de crédito. E, gente, não é um cartão de crédito. É apenas uma associação que você faz junto ao site, tá bom? No valor de R$50,00 por ano. Então, eu creio que deve ser da Veste Casa. Que no valor de R$50,00 a anuidade, né? E aí, tem esse valor maior, né? De todos os itens. É pra quem faz parte do clube. E pequenininho, embaixo, é o preço de varejo. Pra quem não faz parte do clube. Que, às vezes, aumenta razoavelmente o valor, gente. Por exemplo, eu fui comprar os cabides que eu mostrei pra vocês. Que, a princípio, eu achei que seria R$12,00, R$12,00 e pouquinho, né? Por seis cabides de veludo. Abaixo, ali, já tem o preço de varejo. Pra quem não faz parte do clube. Que sai R$18,00 ou um pouco mais que isso. Então, aí, não compensa muito dependendo da ocasião, né? Então, a minha opinião, gente. Se você for fazer esse cartão aí. Ser sócio do clube Veste Casa. Pra pagar essa anuidade anual. Essa anuidade anual. Pra pagar essa anuidade de R$50,00. Se você for comprar com frequência. Vai estar sempre indo lá, procurando alguma coisa. Aí, sim, vale a pena. Do contrário, se for como eu. Fui lá conhecer. Queria comprar alguma coisa. E dificilmente eu vou voltar lá. Não vale muito a pena, gente. Até porque, assim... É... Tem bastante coisa. Acho que, talvez, vale mais a pena se for pra comprar louças mesmo. Pratos dessa marca Porto Brasil. Que tem bastante coisa lá. Que, às vezes, a gente só encontra em... Indo um pouco mais longe, né? Aí, você tem que ver, né, gente? Se vale a pena pra você ou não. A minha opinião é que não era, assim, bem o que eu esperava, né? Tem muita opção. Tem bastante coisa. Mas, em relação aos preços, tem essa questão aí. Que esse valor maior que tá ali na etiqueta. Que você pode olhar e achar que é aquilo. Não. Tem o preço menor ali que é de varejo. Se você, como eu, for apenas visitar e tá querendo levar alguma coisa ali na hora. Então, deixa aqui pra mim, nos comentários, o que vocês acharam. Se pra você vale a pena ou não. Se você gostou. Se era o que você esperava ou não. Porque eu só tinha ido na Veste Casa. Uma loja pequenininha em Santo Amaro. Muito pequena mesmo. Tem poucas, assim, poucos itens. E, diferente dessa daí, essa daí é bem... Essa Mega Veste Casa é bem maior, né? Tem muito mais opção. Mas, mesmo assim, eu achei que pra mim não compensou. Acabei não levando nada, gente. Comprei nada. Eu achei que eu ia fazer um vídeo de comprinhas. Mas, não vai ter vídeo de comprinhas aqui pra vocês. E... Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Que eu gosto de saber a opinião de vocês. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!